Mostre como é ser um grande garoto, Caio! Não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa. Caio, Caio, sou Caio. Sou eu! O Foguete Espacial Certo dia, Caio e Léo saíram com as suas mães para comprar um presente muito especial. Será que a Clementine vai gostar de ganhar isso de aniversário? Sim, mamãe, ela adora massinhas. Nós decidimos dar esse quebra-cabeça, não é mesmo, Léo? Cadê você, Léo? Se fosse meu aniversário, eu ia gostar de ganhar isso. Um foguete espacial. Uau, ele vem com astronautas e tudo. A Clementine iria gostar disso? Ela eu não sei, mas eu sim. Você me dá, por favor. Eu adorei, queria ter um. Mas a gente veio comprar um presente para a Clementine, esqueceram? Isso mesmo, Léo. Eu tenho planos de comprar só um presente hoje. E hoje não é o seu aniversário. Mas, posso comprar com meu dinheiro? Ainda sobrou do que o vovô me deu. Não é suficiente, querido. Peraí, eu tenho dinheiro também. E se a gente juntar nosso dinheiro e comprar um foguete para os dois? Que tal, Léo? É isso aí, Caillou. Opa, escapou. Cuidado, Caillou. Não esqueça que esse foguete é do Léo também. Eu sei, mas não é a vez dele brincar até amanhã. Hoje ele é todo meu. Uau, um foguete! É um foguete espacial. Eu e o Léo compramos com nosso dinheiro. Não vejo a hora de mostrar isso na roda. Oi, Clementine. Oi, Caillou. Você trouxe o foguete espacial. Vai ser ótimo para eu mostrar na roda. Mas eu ia mostrar na roda. Mas hoje é minha vez. Você está lembrado? Ah, tá bom. Tudo bem. Torre de controle para Caillou. O foguete espacial está pronto para entrar em órbita? Não. Não? Mas por que não? O foguete está com o Léo. É a vez dele. Isso não é justo. Ele sempre está com o foguete quando eu quero brincar com ele. Sempre está? Mas você estava com ele ontem. Vai ser sua vez de novo amanhã, Caillou. E você vai ver o Léo antes da festa da Clementine. Por que não brincam juntos com o foguete? É. Tá legal. Ui! Pronto. O astronauta está pronto para pousar em Marte. Beleza. Mas primeiro eu quero pousar na Lua. Ui! Mas não pode. Esse foguete precisa de uma pista para pousar. Ora, mas ele é um foguete de mentira. Eu sei. Mas devíamos fazer uma pista. Assim vai ficar mais legal, Léo. Ah, tá legal. Prontinho. Essa pista ficou demais. Eu vou pegar o foguete. O que houve? Ficou lindo. Por que deu isso para ela? Eu não dei. Foi ela que pegou. Você devia tomar mais cuidado. Agora ela estragou. Ei, exploradores espaciais. Está na hora da festa da Clementine. Estão prontos para se divertirem? Tá, tudo bem. É, pelo jeito não parecem muito felizes. Ah, acho que sei por quê. Você pode ir na frente com os meninos? Eu e a Rosie temos umas coisinhas para limpar, não é mesmo, Rosie? A Rosie não pode escrever? Não. Não nas coisas dos outros. Minha vez, minha vez. Olha só que legal. É legal. A festa da Clementine estava incrível. Mas Caio não estava se divertindo nem um pouquinho. Ele achou que o Léo ainda estava bravo com ele. E isso fez com que Caio se sentisse mal. Ele não sabia que o Léo estava se sentindo mal também. Mamãe? Por que chegou tão cedo? Eu trouxe uma coisa. Achei que você e o Léo iriam gostar de ver. O rabisco sumiu. Eu e a Rosie limpamos o foguete para vocês. Obrigado, mamãe. Léo, olha! O foguete está limpinho. Que legal! Ele parece novo. Desculpa pelos rabiscos. Tudo bem. É melhor você deixar o foguete na sua casa. Não. Tudo bem. Fica com você. É mesmo? Você não gosta mais dele? Gosto. Mas ele estava fazendo a gente brigar e eu não gosto disso. Nem eu, Léo. Mas então, com quem vai ficar o foguete espacial? Eu já sei. Isso é meu e do Léo para você. Obrigada. Um foguete espacial. Uau! Obrigada. É, um foguete espacial. Sabíamos que ia gostar. Precisamos fazer o foguete pousar numa pista. Fica muito mais legal assim. Caillou e Léo descobriram que a sua amizade era muito mais importante do que um foguete de brinquedo. O Técnico de Futebol Caillou estava jogando futebol com o seu maior fã. O vovô. Ótimo chute, Caillou. Você sabia que eu jogava futebol quando tinha a sua idade? Uma vez eu peguei a bola e driblei um time inteirinho e chutei bem alto no ar. E aí o que aconteceu, vovô? Ela acabou batendo na trave e veio de volta para mim. Então tive que usar a cabeça para fazer um gol. Queria ser um grande jogador de futebol como você. Bom, acho que você está indo muito bem, Caillou. Agora vamos ver se você faz um gol aqui no vovô. Agora atenção porque eu já vou chutar. Opa! Gol! Acho bom vocês irem andando, senão vão se atrasar para o treino. Valeu! Tchau, mamãe! Tomara que o Técnico Novo seja tão legal quanto você, vovô. Ah, eu tenho certeza de que ele vai ser, sim. Tudo bem? Tudo bem, Caillou! E onde está o Técnico Novo? Eu não sei, mas tomara que ele seja legal. E aí, turma, eu sou o Técnico Novo. Vovô? Caillou ficou surpreso e feliz por seu avô ser o novo Técnico. Isso fez com que ele se sentisse muito especial. Sabe, eu costumava jogar futebol. Uma vez eu peguei a bola e driblei um time inteirinho e dei um chute bem alto no ar. E aí, o que aconteceu? De repente, Caillou não se sentiu mais tão especial. Ele achou que as histórias de futebol do avô fossem só pra ele. Aí, ela acabou batendo na trave e veio de volta pra mim. Então, eu usei a cabeça pra fazer um gol. Uhul! Legal! Certo. Agora, todo mundo pega uma bola e vamos para o campo. Legal! Vamos jogar! O que você está esperando, campeão? Nada. Ei, você foi muito bem, artilheiro. Caillou ficou feliz por mostrar ao seu avô como ele jogava bem futebol. É isso aí, campeão! Léo, é sua vez agora! Caillou ficou surpreso. O vovô estava fazendo seu cumprimento especial com todo mundo. Ele deveria fazer aquilo só com o Caillou. Certo, time. Agora, quero ver vocês passarem a bola um pro outro. Você deu um ótimo chute, Caillou. Agora, passe a bola. Vamos lá, passe! Isso! Mas Caillou não queria passar a bola. Ele queria fazer um gol. Assim, seu avô teria orgulho dele. Uhul! Consegui, vovô! Eu fiz um gol! Muito bem, Caillou. Mas você deveria treinar mais o passe e não fazer gol. Foi muito bom o treino, pessoal. E aí, quem vai querer picolé de fruta? Eu quero! Mas, vovô, a gente só tem dois picolés. Um pra mim e um pra você. Não se preocupe, Caillou. Eu comprei pra todo mundo. Sabe, o seu avô é tão legal, Caillou. Caillou não estava certo se ele gostava de ter seu avô como técnico. Apesar do resto do time adorar. Como foi o seu treino hoje, Caillou? Legal. Ei, Caillou. Por que não conta pra Rose uma das histórias de futebol do seu avô? Eu não lembro de nenhuma. Puxa, Caillou. Você não parece muito animado, mas... Nós estamos. A gente vai assistir ao seu primeiro jogo amanhã. Não é mesmo, Rose? É! Jogo! Certo, pessoal. Leo, você vai ser goleiro hoje. Então, você não pode deixar a bola entrar na rede, certo? Tá legal. Clementine e Jason, vocês estão no ataque. O que significa que vocês vão tentar fazer gols. Caillou e Jeffrey, vocês são da defesa. O que significa que vocês ajudam o Leo a proteger a rede. Mas, vovô, eu quero fazer gol, igual quando a gente joga. Não se preocupe, Caillou. Todo mundo vai ter chance. Deixa comigo. Ei, Jason. Vá atrás da bola. Isso mesmo, chute pra longe. Não, pro outro lado. Tudo bem, pessoal. Podem voltar pra lá e se divertir. Caillou estava chateado porque o outro time tinha feito gol. Aí, Caillou teve a sua grande chance de fazer um gol. É, vai pro gol, Caillou! A bola está com você, Caillou. Agora, chute! Ah, quase deu, Caillou. Caillou estava chateado. Ele não queria jogar futebol nunca mais. Tempo! Campeão, mas o que foi? Eu sou ruim de bola. Ah, eu não concordo. Você pode não ter feito um gol, mas a sua chuteira fez. Vovô, você brinca e traz picolé pra todo mundo. Isso devia ser uma coisa só da gente. Ah, agora entendi. Caillou, quando sou técnico, preciso tratar todo mundo igual. Isso faz parte do meu trabalho. Mas eu sou o seu avô, o que significa que sempre vou me orgulhar de você. Está vendo? Esta é uma medalha de futebol que eu ganhei quando tinha a sua idade. Quero que fique com ela. Assim você nunca vai esquecer de que eu tenho orgulho de ser seu avô. Mesmo quando sou seu técnico. Obrigado, vovô. Tô feliz que você é meu técnico. E estou feliz que você é meu avô também. Ótimo! Agora trate de voltar pro campo e se divertir. Caillou descobriu que seu avô podia ser seu técnico, seu avô e um dos seus maiores fãs. O Ajudante de Segurança Muito bem, crianças. Hora da roda! Caillou adorava a hora da roda. A professora sempre fazia tudo ser muito divertido. Hoje eu gostaria de falar sobre as coisas que podemos fazer para melhorar a segurança na escola. Alguém pode me dizer uma das nossas regras de segurança? Clementine? O tênis tem que ficar amarrado pra gente não tropeçar. Certo! E o que mais a gente faz? Andar nos corredores sem correr. É pra escorregar sempre sentado. E tem que esperar a pessoa da frente estar fora do caminho pra não ir pra cima dela. Muito bem! Essas são algumas regras de segurança. Eu tinha esquecido algumas. É preciso refrescar a memória às vezes. Então, um de vocês vai ter uma tarefa especial hoje. Preciso de um ajudante de segurança. Quem vai querer ser? Vai ter que usar esse crachá e o apito. E ajudar a gente a brincar com segurança. Caillou achou que ser ajudante de segurança podia ser divertido. Caillou, vem aqui um pouco. Meus parabéns! É o meu primeiro ajudante de segurança. Não esqueça, se você vir alguma coisa que não pareça segura, você toca o apito. Tá certo? Tudo bem! Caillou estava orgulhoso da sua tarefa. Ele gostava de ajudar a professora e adorava tocar apito. Cuidado! Alguém pode escorregar no giz. Opa! Obrigada, Caillou. Cuidado, o tênis está desamarrado. Ups! Você tem razão. Ei, Jason, olha só isso. Jeffrey, isso não é seguro. Com certeza. Não esqueça de escorregar sentado e com os pés para frente. Desculpe. Eu esqueci. Bom trabalho, Caillou. Nossa, o que eu faria sem você? Ser ajudante de segurança é demais. Eu fiz um trabalho tão bom que a professora me deu adesivos. E ela até me deixou trazer o apito para casa. Parece mesmo que fez um ótimo trabalho. É mais seguro pegar pedaços pequenos. Eu acho que você tem razão. Mas sem apito na mesa, está combinado? Tá bom. Será que eu posso usar depois? Eu preciso treinar. Veja, esse banquinho não é seguro. Você tem razão. Ele está bambu. Ainda bem que você descobriu. Aqui, mamãe. Usa minha tesoura. Ela é mais segura do que a de adulto. Obrigada, querido. Não é seguro deixar brinquedos na escada. Venha, vamos fazer um ponto de ônibus lá na sala. Tá bom, Caillou. Gilbert, isso não é seguro. E se você cair? Pode colocar isso. Tá, tudo bem, Caillou. Nós já tivemos segurança demais por hoje. Hora de dormir. Ah! Você precisa dormir para ser um bom ajudante de segurança amanhã. Oh, professora! Pensei em outra regra de segurança. É mesmo? Vamos escutar. Tomar cuidado com as tesouras. Muito bem! Você foi um ótimo ajudante de segurança, Caillou. Mas agora está na hora de escolher outro ajudante de segurança. Então, quem vai usar a estrela de segurança? Eu! Eu gostaria! Muito bem, vamos ver que tal o Léo. Uhul! Aqui está. Caillou, você pode me dar o apito? Eu vou dar para o Léo usar depois que eu lavar. Caillou ficou surpreso e triste. Ele pensou que o cargo de ajudante de segurança seria dele para sempre. Ah, demais! Legal! É! Oi, Caillou. Obrigada de novo por ter sido meu ajudante de segurança. E adivinha, logo você vai ser meu segurança de novo. Mas eu pensei que fosse ser a minha vez todos os dias. Sinto muito por não ter deixado isso claro. Mas todo mundo merece uma chance. Você não acha, Caillou? Eu acho que sim. Sabia que ia entender. Agora, por que não vai brincar? Tá bom. Mas enquanto Caillou estava esperando pela sua vez, ele viu uma coisa que o deixou preocupado. Ei, isso não é seguro. Não é o Léo o ajudante de segurança? Não tem importância. O Caillou tem razão. A gente senta no balanço para não cair. Desculpa, Léo. Eu não estava tentando pegar o seu trabalho. Tudo bem. É que eu nem tinha visto o Jason. Ei! Talvez nós dois pudéssemos ser ajudantes. Professora! Tudo bem se o Caillou for ajudante de segurança comigo? Bom, é muita gentileza sua, Léo. Caillou, o que você acha? Eu gostei da ideia. Mas tem uma ideia melhor. Agora somos todos ajudantes. Era um trabalho muito difícil para uma pessoa sozinha. Agora só falta mesmo um apito para cada um. Você pode sonhar, Caillou. Eu não preciso de apito para assobiar. Opa, essa foi mal. E foi assim que Caillou descobriu que segurança era um trabalho para todos. Versão Brasileira Vox Mundi A CIDADE NO BRASIL